Dois primeiros episódios de X-Men 97 assistidos e eu amei os dois primeiros episódios. Eu mal posso esperar pelo resto da temporada e tô torcendo já pra que seja renovado pra mais temporadas. Eu sou muito fã da série original, como muitas pessoas mais ou menos da minha geração conheceram os X-Men através do desenho animado e depois foram atrás dos quadrinhos comigo, pelo menos foi assim, até a gente finalmente nos anos 2000 ter os filmes e tudo mais, mas aquela série continua com um lugar muito especial no coração. Revendo, eu tava revendo, né, já fazia muito tempo que eu não assistia, tem vários problemas, obviamente, é um desenho, sábado de manhã, pra criança, especialmente na produção, na animação e tudo mais, mas os roteiros, impressionante, eu revendo a série, continua muito bom, o entendimento dos personagens, as situações, enfim, os roteiros são muito bons. E nessa nova, nesses dois primeiros episódios, que retoma aquele estilo de animação, mas com técnicas modernas, em 16x9, com muito mais qualidade, até aberturas sensacionais mantiveram, mas com uma nova gravação do tema, com um som melhor, a direção impressiona, o que eles estão fazendo, o que eles fizeram nesses dois episódios é sensacional, é muito empolgante. E lembra a gente de que a animação é um formato incrível, maravilhoso, e não só no cinema, mas como série, na TV. Não é à toa que quase todo mundo na sua geração tem uma paixão, se apaixona por alguma série animada, e isso vai ser a porta de entrada pra outras séries, pro cinema e tudo mais, porque a animação é incrível, e a animação serializada é sensacional pra contar diversas histórias. Eu espero que essa série faça muito sucesso, que continue sendo boa, obviamente que faça sucesso se continuar sendo boa, óbvio, e que isso talvez abra a porta pra gente ter continuação de outras séries, dos universos da Marvel, dos personagens da Marvel, e talvez aí outras coisas, mas eu acho que os super-heróis, em particular, eles se beneficiam demais do formato de animação, e, mais ainda, do formato de série. Então, as animações em série são um formato incrível pro audiovisual, talvez melhor até do que o cinema, do que tudo tem o seu espaço, é possível fazer grandes obras em todos esses formatos, mas eu acho que a animação em série é o formato, assim, perfeito pra trazer esses personagens, pra gente poder viver e conhecer esse mundo, esses universos e esses personagens. Gostei demais desses dois primeiros episódios.